Fala galera, hoje eu vou ensinar como desbloquear a ultimate armor e também como você pode derrotar o sigma sem matar nenhum chefão Olha, vocês acham que eu tô roubando por eu usar um emulador porque não tem no PS1 e nem dinheiro pra comprar Mega Man Collection X Diálogos, erodeiro diálogo, sort puto, game start Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4 Diálogos, todo jogo tem, todo jogo tem que ter diálogos né Games Ok Quero saber, eu quero lutar Galera, eu faço essa fase aqui pra vocês E mostrar como você pode ativar o golpe especial Óbvio que não tem todos os erradores que eu preciso zerar o game Mas eu sei que na minha opinião, ela ficou Diálogos Vai, 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 vai Ok, vai aqui Bora aqui Vem rápido Vem rápido Diálogo mais diálogo ok, eu passei a sua imagem e vou ficar calado pera, tem uma lei aqui no canal se você se você deixar o like você vai ser mais feliz então mete o dedão no like e nos ajuda pra nossa dominação mundial claro, do youtube né desculpa bateu uma tosse ok ok diálogos tu-tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut É fácil, só apertar R2 aqui A sequência certa Vou lá, vai lá e pra cá Não daria pra dar mais dano não Nossa, que jogo de tigre amendo Não que eu odeie Mega Man Sim, porque Para de se transportar a Sigma Ah Um, dois Ah, Deb Deb, Deb Deb, Deb Sou um mito aqui Galera Agora eu vou mostrar Mas antes Pra gente precisar um pouco de diálogos, né Sempre diálogos Ok Então nesse canhão, acho que não, que ninguém percebeu Olha, esse cara, eu acho que é esse dois aqui Ok, eu já derrotei o Vagal... Não, 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 mentira Derrotei o Urusão Derrotei o Urusão rapaz aqui em R1 eu ligo uma shot ok mano raio do é um câmera vamos errar isso não sei como um câmera vamos errar não consegui destruir essa nave ótimo agora a gente vai mandar o zero pro foguete nossa aí aperta R e depois lanche lanche alguma coisa não sei não sei o inglês galera se vocês querem que eu traga de como baixar esse emulador e o jogo também não é só o jogo que você que é o jogo que eu quero que eu quero que eu vou ter um sofrimento para falar esse nome mortal combate mortal combate não é esse nome mortal combate especial forces não 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 quero galera eu procuro Galera, faz uma votação Nos comentários aí Comenta a hashtag Sonic.exe Que eu vou jogar no Halloween Ou hashtag Não Sonic.exe Mano, eu sinceramente não quero jogar Porque é muito modinha Muito modinha E eu sou um lixo Com um jogo de terror Eu não sinto medo Ok, agora sim Ok Mas se você quiser passar um pouco mais de adrenalina No data Galera, espero que você tenha gostado Se gostou Mete o dedão no like Me ajuda pra dominação mundial Tchau Tchau Tchau